Como é montar em um inventário de 2 mil reais no CS2? Bom, é o seguinte, se você tá aqui nesse vídeo por curiosidade ou porque você quer montar um inventário de CS com até 2 mil reais ou porque você quer comparar até mesmo o seu inventário com esse inventário que eu vou montar a ideia é o seguinte, a gente vai fazer na verdade algo bem simples apenas as skins principais, tá? E vamos colocar a hipótese de que você está sem nenhuma skin no seu inventário Bom, a real é que se você tá sem skin nenhuma no seu inventário você tá meio que desesperado pra ter uma faca Eu te entendo, tá? Então, mano, vamos dizer assim Se você não tem literalmente nenhuma skin de CS ou se você tem algumas skins aí de caixas, alguns drops que você pegou o seu inventário tem algumas porcarias você muito provavelmente quer uma faca primeiro é a primeira coisa que você quer fazer Mas como que eu investiria 2 mil reais pra montar um inventário interessante com poucos itens, mas com uma qualidade altíssima e com alta liquidez pra que se no futuro eu quiser vender eu consiga rapidamente Bom, primeira coisa obviamente que eu ia colocar aqui seria uma faca fácil de vender no futuro E eu pessoalmente, se eu fosse fazer esse inventário de 2 mil reais essa seria a faca que eu compraria gastando 1.065 reais uma navaja, tá? Sim, é uma navaja é a segunda faca mais barata do CS mas é uma Doppler Phase 2 Infector New muito fácil de ser vendida no futuro se você quiser depois pegar uma faca mais cara, entendeu? até mesmo fazer trades e levando em conta que é o item mais especial aqui do inventário o item que você basicamente quer gastar a maior parte do dinheiro então 50% do orçamento já foi na faca não dá pra colocar uma faca muito mais insana aqui porque a gente vai gastar 2 mil só que no futuro se você quiser gastar um pouco mais quiser fazer outro aporte de mil reais, por exemplo você troca essa navaja por uma faca mais cara tá, você já tem uma faca obviamente você quer muito uma luva que combine com ela e com as skins que você vai ter no seu inventário até porque você vai usar a luva 100% do tempo portanto na minha cabeça vale mais a pena investir na luva e ela ser mais cara do que qualquer rifle do seu inventário e eu pegaria essa uma luva altamente liquidável por ser field tested e é a Resin The Red aqui é uma questão complicada porque se você gastar perto de mil reais na luva você não consegue comprar os nipples essa daqui é uma luva de 440 reais e ela entrega muito por 440 reais vamos combinar velho, sério bom, então se eu fosse gastar 2 mil reais esse seria meu kit de faca e luva e depois de pensar bastante eu cheguei nesse kit aqui porque basicamente eu estaria gastando cerca de 1.500 reais na faca e na luva deixando um orçamento ainda de 500 reais pra pegar rifles legais e pistolas bacanas e basicamente eu teria um kit que me agradaria cara tá, assim, de verdade se eu tivesse gastado um pouco mais esse kit eu não conseguiria gastar depois com rifles legais se eu tivesse comprado um kit mais barato eu iria enjoar talvez muito fácil mas isso aqui eu não enjoaria tão rápido porque é uma Doppler Phase 2, cara é basicamente a melhor Doppler das fases atualmente bom, beleza já escolhi uma faca já escolhi uma luva depois de testar algumas eu cheguei à conclusão que essa seria a melhor AK pra combinar com essa luva essa faca e as outras skis de inventário uma AK Empress eu gosto muito da AK Empress criada por brasileiros né, a equipe 2Minds então, muito da hora você pode ter ela numa condição super boa com desgaste baixíssimo minimal air por 195 reais essa daqui é uma AK que você vai conseguir vender muito fácil no futuro você praticamente não percebe o desgaste e o brilho dela é bem intenso por ela ser minimal air na minha opinião, casou perfeitamente com essa luva e é uma das minhas AKAS Budgets favoritas não tão budget assim não tão barata porque em minimal air são 200 reais vai ser a skin jar mais cara desse inventário mas olha só, mano essa combinação aqui essa faca fez de 2 que fica legal o vermelho com rosa junto com essa AK que combinei o vermelho com azul e um pouco de dourado eu acho que são cores bem legais a gente não tá focando apenas num inventário com uma cor só na verdade a gente tá pensando em como gastar aí 2.000 reais e ter as skins mais belas possíveis e aí pra combinar com essa AK do lado do CT eu colocaria uma M4 bem chamativa também que seria uma Hyper Beast fio de test por apenas 84 reais é sério eu acho que essa é uma skin muito insana e a gente tá criando uma temática do inventário muito maneiro bem divertido com cores chamativas novamente aquela mistura do vermelho da arma com o vermelho da luva que eu acho que cria uma sensação muito boa uma continuação das cores e sério por 84 reais isso daqui é um roubo essa M4 é sensacional eu lembro que no Spin Wars aí do CS já tive uma dessa já tive uma Alp Hyper Beast também e é uma skin que você não cansa de olhar porque você não consegue entender ela de uma vez só você tem que olhar e olhar e olhar de novo e as cores são muito chamativas mesmo fica muito da hora o inventário com uma skin dessa daqui mano uma puxada pra faca também aqui ó acho que combina perfeitamente a Navadia ela não tem nada de muito especial mas é uma faca bem simples é uma faca direto ao ponto e pô ficou bom ficou bom e aqui eu quis inovar um pouco e trazer um combo dentro desse inventário que vai ser a Alp não no ar em fio de teste de por 84 reais olha só mesmo preço da M4 e bom porque essa Alp primeiro abaixo de 100 reais eu acho que é a Alp mais insana do CS eu tô falando sério se você comprar uma dessas provavelmente você não vai se arrepender cara conjunto de cores muito bom em fio de teste de uma liquidez muito alta você vai vender muito fácil depois e basicamente não tem muito desgaste em fio de teste percebe então olha isso daqui tem uma combinação legal aí você pode pô combar ela muito fácil aqui olha a phase 2 pra Alp uma transição suave rosa aqui um conjunto de vermelho com rosa da Alp da Lurra e aí cara o branco dessa Alp eu acho que é muito massa é sensacional pra ficar um kit um pouco mais insano um pouco mais além aqui que vai o combo dentro do inventário porque junto com a Alp Neo Noir eu pegaria também uma Glock Neo Noir também fio de teste que custaria 41 reais e aí basicamente eu teria esse combo insano essa puxada trocando da Glock pra Alp e elas combinando completamente indo um pouco além assim do lado CT eu trocaria a puxada aí cara da Alp pra USP e manteria a skin Neo Noir olha só que sensacional que dá pra você ter cara isso daqui é um negócio a mais assim tipo uma combinação insana que você tem tanto do lado CT quanto do TR porque a sua pistol inicial vai sempre combar com a sua Alp e essa USP em fio de teste a gente tá saindo aí 57 reais bom até aqui você já tem basicamente tudo que você precisa pra jogar CS você vai ter as pistols iniciais então nos primeiros rounds nos rounds pistols né digamos que você não vai comprar nenhuma outra pistola você já tá feito você já tá aqui com luva faca pistol se você for forçar no segundo round eu coloquei uma Desert Eagle interessante aqui nesse inventário de 2k que seria essa Night Heist Infector no mesmo de 46 reais mas aí é só uma mais né porque aqui no inventário dessa vez a gente vai parar na Deagle não vejo muita necessidade de com 2 mil reais você comprar uma Famas uma Galil depois você compra gasta ali 50 100 reais depois pra comprar Famas Galil algumas subs mas ó essa Deagle se ela parar quieta aqui pra gente inspecionar tá bem tranquilo pelo preço e tem aquele detalhe rosa nela acho que combinou com a faca tá ligado bom galera deu exatamente 2 mil reais né uma margem de erro aí dependendo do momento que você for comprar do site a gente usou o Buff 163 aqui nesse vídeo como referência de preço um detalhe todas as skins que eu usei nesse vídeo eu usei no float que eu estou falando então eu escolhi skins que realmente não mostram muito desgaste de acordo com o float mesmo em fio de tested ou em minimal wear como o caso dessa Empress elas acabam parecendo Factory New então uma vantagem também dessas skins aqui que eu mostrei pra vocês eu acho que o que você quer focar é em conseguir pegar uma luva com bom pattern principalmente na mão direita com não muito desgaste muito risco no mínimo de float possível do fio de test tipo sempre vai perto de 0.25 abaixo de 0.30 tá é o que eu sempre recomendo pra essas skins às vezes você vai pagar 5 reais a mais por uma diferençazinha ali de float que a skin fica mais limpa e vale a pena então esse foi o inventário até 2k me diz aí nos comentários se você concorda se você discorda com alguma coisa se você montaria esse kit me fala aí a gente se vê na próxima talvez com um valor ainda maior quem sabe montar um de 4, 5 mil vamos ver o que eu faria com mais grana até o próximo vídeo falou